A imbecil da Renata foi resgatada e o incompetente do Augusto morreu. E ainda por cima o Jerônimo apareceu e agora os dois estão felizes da vida. Ai, não confie nisso, filha. As coisas mudam de uma hora pra outra. Eu não sei como as coisas podem mudar pra eles, mas eu estou cansada, mamãe. Então tudo que eu quero é que chegue logo o dia do meu aniversário pra poder pegar esse dinheiro e sair daqui com você. Assim será, meu amor. Mas antes disso acontecer, deve pedir a sua mãe, a Regina, pra organizar uma grande festa de aniversário. Ai, mamãe, eu não tenho o menor ânimo pra festa de aniversário. Mas você vai ter que fazer, tá bem? E vai ter que convidar a sua irmãzinha Renata, porque essa vai ser a última vez que vai vê-la. Em homenagem a nosso filho Andrezinho, nasceu essa fundação Aqui Ninguém Se Rende, como um lugar de apoio emocional para as famílias, para os pais que descobrem leucemia nos seus filhos. A doença do Andrezinho mudou a nossa vida e encontramos uma nova missão com isso. Hoje temos muito mais consciência do que essa doença acarreta e sabemos que enquanto não nos rendermos, sempre haverá uma esperança. Então aos que continuam aqui e também aos que já nos deixaram, isso é por todos eles. Eu vou pedir a minha amiga Laura Vidales... É, claro. ...para me ajudar a cortar a fita. Sim, claro que sim. Vamos cortar. Pronta? É um... É dois... E três! E três! Prontinho. Olha, meus parabéns. Obrigada. Meus parabéns, mamãe. Eu tô muito orgulhosa de você. Você é uma grande mulher e eu tô feliz por ser sua filha. De verdade, filha? Mas é claro que sim, mamãe. Então, você quer que a gente organize uma grande festa de aniversário? Sim. Pra mim e pra Renata, pras duas. Eu quero fazer uma grande festa pelos nossos 25 anos e, na verdade, vai ser muito legal porque vai ser a primeira vez que a gente vai passar aniversário juntas. Bom, então não se fala mais nisso. Porque as ações falam muito mais do que palavras. Faremos uma grande festa pra comemorar o aniversário das nossas filhas. É. Dessa vez, não terão escapatória. Mesmo tendo que me meter na boca do lobo, eu não me importo porque eu vou colocar em prática a minha vingança. Vai ser tão grande a dor dos Monterrúbio que o que menos vai interessar a eles serei eu. Estou com tanta vontade que chegue a festa de aniversário das minhas filhinhas queridas. Eu não teria entrado no jogo da Roberta com isso de comemorar o aniversário. Tá claro pra todo mundo que ela não é a filha da Regina e que é aliada da Josefina. Inclusive, o investigador nos informou que há uma passagem em nome da Roberta pra viajar pra Suíça depois de amanhã à tarde. E ela não disse nada, o disse. Não, nada. Com certeza, nesse dia, ela dará instruções de como administrar os fundos e depois pegará o voo. E a Josefina? Notícias dela? Por que a polícia suspeita que elas vão sair juntas do país no início? É, mas não vão conseguir. Depois de amanhã, o aeroporto estará vigiado pelos agentes e com certeza eles vão pegá-la. Vai ser um golpe muito duro pra Roberta descobrir que estamos preparando uma armadilha. Pior vai ser se ela concretizar os planos dela. Eu ainda tenho esperança de que ela se arrependa e confesse toda a verdade pra gente. Não vá sonhando com isso, Regina. A Roberta não é como a Renata. O coração dela é duro como uma pedra e você jamais vai ver nela um ato de amor, de generosidade ou até mesmo de bondade. Ai... Ai... Pra sair do país, ao invés de ser Josefina Álvares, eu serei... Ah... Isaac, corre! E aí... E aí... E aí... E aí...